Música Aí mais um super Cenezão que a galera curtiu Mais um Cenezão que a galera está curtindo nos seus cargueiros É o Cenezão Tapetão Mix Projetado e fabricado no restaurante Fazendinha, amigão Oitava região do estado do Tocantins, né? DJ Fagner, o próprio original por aqui Personalizando um Cenezão dedicado a toda a galera que acelera seus cargueiros Galera que põe pressão por todo esse líder pelo Brasil, amigão Galera que acelera e não tem preguiça e fala assim Que CD maluco, DJ? Eu só tenho a agradecer a toda essa galera, né? Que vai levando o CD do DJ Wagner Desbanjando talento por todo esse líder pelo Brasil Obrigado, galera É a galera que acelera, bota pressão em busca de mais um compromisso E o CD, é claro, né? Cenezão Tapetão Mix Vai inclementar mais a noitada do povo Então fica assim Feliz 2001, é nóis aí de novo É o CD Tapetão Mix AJ Wagner O próprio original Aí o próprio original tá por aqui Se apareceu, até costelente É mais um CDzão dedicado aí, galera dos horários, amigão Povo da abertura, galera de Anápolis, né? Abraço a Ananias aí, nosso amigo Marrone Vai vendo E o nosso amigo Zucca Bala O homem que tomou água de litóia jogou um motorista pra estar junto com ele, hein? É água cor de rosa, amigão Ai, como eu sofro Cenezão Tapetão Mix Ó, abraço a Ananias aí, nosso amigo Gelé, hein? O Gelé trouxe o DJ lá de Tubiara, amigão Pensa na maleira, hein? Pensa no Asmala pro dentro do Gelé Você tá doido? Não sabia se traz o DJ o Asmala, hein? Vai vendo É o nosso amigo Gelé aí Transportes Valerém Franca Brasil É mais um CDzão aí Dedicado a galera dos horários, amigão CDzão Tapetão Mix Enquanto isso, vem mais um pra galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri